Música Chegou a hora do esporte, o Jossiano já está aqui, boa tarde Jossiano, vamos começar aí falando sobre a Voto Poranguense que fez um jogo treino ontem contra o América de Rio Preto, né Joss? É isso mesmo Luciano, boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal, a Voto Poranguense jogou ali, fez essa atividade na Arena Plínio Marinho, torcedor acompanhou, o placar foi um a um, né, não agradou tanto aí nem a torcida, muito menos o treinador, o Ito Roque, que diz que tem muita coisa ainda pra ser melhorada pra estreia já na terça-feira, tem a reportagem pra gente ver aí desse jogo treino com a Stephanie Barbará O jogo treino estava marcado para as três horas da tarde desta quarta-feira, mas a equipe visitante atrasou cerca de uma hora Os muito torcedores que compareceram na Arena Plínio Marinho já estavam ansiosos e na expectativa de ver o time em campo No jogo treino, no jogo passado, quando eu estou na Bia, o time foi bem e espero que continue correspondendo ao nosso expectativo Uma seleção dessa é pra ser campeão O senhor tá gostando do elenco? Claro, uma seleção de jogador bom, tudo bom jogador Fiquei muito satisfeito que a diretoria montou uma equipe, ao meu modo de ver, mais qualificada do que na Série A2 A gente espera que essa equipe venha a render mais do que rendeu agora na A2 E com os nomes que a gente tem acompanhado aí de jogadores de outras equipes, né, a gente tem a expectativa de que a gente vai começar com o pé direito Mesmo atrasados, os dois times entraram em campo focados No começo do primeiro tempo, o jogo estava bastante movimentado E o clube atlético Voto Paranguense criou várias jogadas Atacou E também tomou alguns sustos No jogo treino, o objetivo principal é dar ritmo ao elenco Que segundo o técnico, não está nada mal Mas ainda precisa de alguns ajustes Eu tenho agora alguns dias para trabalhar Para definir qual é a melhor situação em termos de posicionamento tático, né Acho que hoje a nossa equipe ficou um pouco mais vulnerável no setor de meio de campo E no primeiro jogo ficou um pouco mais forte no setor de meio de campo Porém, com um pouco menos de velocidade Hoje nós ficamos mais vulneráveis com um pouco mais de velocidade ofensiva Apesar da movimentação dentro de campo O gol mesmo só saiu no segundo tempo O América de Rio Preto empatou o jogo também no segundo tempo Mas a Voto Paranguense não deixou por menos Quase no finalzinho deu um susto no adversário com uma bola na trave E apesar de não estar valendo nada ainda Os jogadores estavam bastante focados Porque o dia da estreia no campeonato está bem perto A gente vem de uma carga muito pesada de treinamento Muito intenso De dois períodos Então a gente estava um pouco cansado Mas isso também não é uma desculpa pelo nosso rendimento Foi um jogo meio truncado Porque a gente está vindo de uma pré-temporada, né Onde a gente se desgasta Mas é aí que dá a base para suportar o campeonato inteiro E o resultado de hoje não foi tão bom quanto se imaginava Agora o técnico Ito Roque tem até terça-feira que vem Para afiar a equipe para a estreia da Copa Paulista O dia do jogo foi mudado De domingo para terça-feira Às oito horas da noite O CAVE enfrenta o Mirasol Num jogo fora de casa A expectativa é de fazer uma estreia boa, né Para que a gente possa aí já iniciar somando pontos E de fazer um torneio bem competitivo, né É lógico que ainda falta muita coisa em termos de trabalho Acredito que a nossa equipe vai a partir da terceira, quarta rodada Que vai começar a ganhar ritmo de jogo, entrosamento, né Os jogadores vão se conhecendo Nós tivemos aí três jogadores chegando essa semana Que não trabalharam junto com o grupo ainda Então eu acho que no meio da competição ali No meio da primeira fase Que nós vamos ter aí uma equipe bem entrosada Tá aí a boa reportagem da Stephanie Infelizmente ficamos devendo aí os gols da partida Um probleminha técnico Mas deu para ver bastante ali Foi um jogo treino bem pegado, viu Luciano E fica aí o treinamento, né Volta por Anguense pegando mais ritmo de jogo E o treinador detectando alguns fatores a serem melhorados Antes da estreia do campeonato Que é o mais importante Isso aí, já a equipe sub-20 Deu um apagão lá em Mirassol, né, José Exatamente Foi essa palavra, apagão Utilizada pelo treinador Ailton Modesto Para descrever o que aconteceu lá em Mirassol Volta por Anguense sub-20 Vinha de cinco vitórias consecutivas No campeonato paulista da primeira divisão Jogou ontem à tarde Do mesmo horário do jogo treino Do profissional E perdeu por 4 a 0 Para o Mirassol 4 gols do meia Ícaro Aliás, jogador que está no time profissional também Vai enfrentar o time do Cave na terça-feira Pela Copa Paulista Volta por Anguense com essa derrota Termina essa fase da competição Na quarta posição Era a meta, né, ficar entre os quatro melhores Nesse momento do campeonato A competição que tem uma folga agora de 25 dias O Cavinho volta a jogar apenas no dia 31 de julho E enquanto, nesse período aí Enquanto não tem jogos pelo estadual O time comandado pelo técnico Ailton Vai representar a Votoporanga Nos jogos regionais Antes de falar de Libertadores Vamos falar de Eurocopa O Portugal já garantiu a vaga E hoje tem jogão, né? Exatamente, Luciano E com o show do Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo foi quem comandou aí A vitória por 2 a 0 Da seleção portuguesa Contra o time de País de Gales O time do Gareth Bale Que é o craque do Real Madrid Assim como o Cristiano Ronaldo E depois aí de 12 anos O Portugal chega novamente a uma final Há 12 anos foi finalista em casa E perdeu o título pra Grécia Agora tem a chance aí de novamente Se disputar E quem sabe conquistar esse título da Eurocopa Hoje à tarde, pra quem gosta de futebol Muita emoção Tem Alemanha e França França, time dono da casa Joga contra a Alemanha Campeã do mundo Às 4 horas da tarde Pra decidir aí quem é o outro finalista da Eurocopa Isso aí, agora Libertadores da América Joceno, eu sou corintiano, né Todo mundo sabe Mas tem que admitir O São Paulo também me enche de alegria, viu Olha, Luciano E mandar um alô, viu Pra alguns torcedores ilustres do São Paulo Tavam com muita expectativa Fernando Delavalle Marcelo Zeitunio Flávio Santos O Casquim Enfim, várias personalidades aqui de Votoporanga Torcedoras aí do São Paulo E que ficaram frustrados Assim como Grande parte da torcida tricolor Morumbi lotado Uma grande festa armada Pra empurrar o São Paulo Só que em campo O time desandou Após a expulsão do zagueiro Maicon No segundo tempo Levou dois gols do Atlético Nacional E ficou numa situação Muito complicada Na Libertadores Está com tudo perdido? Não Mas fica muito difícil Porque tomou dois gols em casa E se o jogo tivesse ficado 0x0 Estaria ótimo pro São Paulo Que qualquer gol Lá em Medellín Daria vantagem O São Paulo Perdeu por 2x0 Teve o jogador E o zagueiro Expulso E fica Uma incógnita O que acontece Na próxima semana Que está muito mais Pro time colombiano Quarta-feira Foi de dor de cabeça Pro torcedor tricolor E Luciano Só pra encerrar Rodada do Campeonato Brasileiro No final de semana E amanhã A gente passa certinho Os jogos E os horários também E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã